Música Buenas gauchadas, estamos iniciando mais uma edição do Querência do Rio Grande do Sul para todo o Brasil Um programa que através da música fala da nossa cultura, da nossa tradição, do nosso folclore, dos costumes do povo do nosso Rio Grande do Sul Feliz por receber pela primeira vez no Querência, Valdomiro Melo Demorou mas veio né Valdomiro, bem vindo ao Querência Mas nunca é tarde para a gente ser feliz, nós também sonhávamos em estarmos aqui Nesse espaço maravilhoso apresentado por esse moço, comunicador da marca grande Que vara o Brasil de Sul a Norte apresentando esse espaço querência Apresentando vários valores da nossa terra, da nossa querência como é o título do programa E nós estamos numa parceria com o Marcelo Silva Que até então, até há pouco tempo, era só Valdomiro Melo Um cantor solo Hoje nós somos uma dupla com o Marcelo Silva Resgatando as raízes da música sul-brasileira Trazemos aí em mãos um trabalho por título Duas Erações E esse trabalho, graças a Deus, Giva Temos recebido o apoio em massa dos apreciadores dessa cultura da música regionalista do Rio Grande do Sul Recebido através do nosso Face, através de rádio, de comunicadores que nem você Que vem acalorar nosso trabalho, a nossa parceria E nós somos muito felizes com isso Vamos mostrar a primeira música então aqui no Querência? Vamos cantar, pedir que o Marcelo cumprimente também os três espectadores do Querência Que maravilha estar aqui, nesse programa maravilhoso, o Querência Estar tão à vontade, aqui a gente já estava fazendo algumas brincadeiras ali Umas piadas nos bastidores O Giva é uma pessoa que nos deixa muito à vontade Obrigado pela hospitalidade Que é típica do povo aqui da Serra Obrigado, compadre Joel Nosso biologista Que dá valor ao nosso trabalho com esse violão tão bem tocado E valoriza sempre nos shows, nossas apresentações em televisão e rádio Essa música é a abertura dos nossos shows E geralmente também a abertura das televisões onde nós nos apresentamos O Valdomiro interpreta maravilhosamente bem E eu sou fã de carteirinha de ouvir ele cantar essa música Que eu ajudo ele no refrãozinho Pode ser a voz da gaita, Valdomiro? Assim, desse jeito Ouvi a voz de uma gaita Na volta de um corredor Banquei de cepo o meu pingo Meu Picasso apartador Tomei um trago de canha Bati o pó do tirador Eu que sei que na campanha Um fandango tem valor Eu que sei que na campanha Um fandango tem valor Só quem dança um fandango na campanha Que sabe o valor que tem Virei as rédeas do pingo Pra o lado que ouvi o rumor Assim que avistei o rango Explorei o tranqueador Se nocafe todo forte Tal qual no jardim de flor Diz que a festa fica boa Quando chega um cantador Diz que a festa fica boa Quando chega um cantador Aí fica boa mesmo É com o padre Paulo Lá na São Borja Véia Vem de rédeas Pra o lado do rancho E na chegada fui bem recebido Veio o dono da casa e me disse Que eu ali já era conhecido Lá na sombra corria o churrasco E na sala era um copo servido Uma gaita de duas ilheiras E o gaitreiro na poeira escondido Uma gaita de duas ilheiras E o gaitreiro na poeira escondido Quando terminou o baile O dia vinha clareando Eu logo saí pra fora No meu ping eu fui montando Chamei o amigo Giva Me despedi improvisando E ao som de um bater de cascos O povo ficou cantando E ao som de um bater de cascos O povo ficou cantando Esse é nosso Rio Grande Valdomiro Mero e Marcelo Silva Resgatando as raízes da música Do nosso Rio Grande do Sul Você nunca precisou mudar o seu estilo Né Valdomiro Sempre foi esse desde o começo da carreira Graças a Deus não Não quer dizer com isso Que a gente não goste De outros estilos Porque a música Eu acho que ela é universal Mas cada um pega um rumo Pega uma estrada E nós pegamos essa de berço E defendemos essa De cantar a música regionalista As músicas raízes Mas agora eu quero saber do Marcelo Que com certeza é uma grande honra Estar ao lado aqui do Valdomiro Acompanhando ele Que com certeza é um dos grandes ídolos Da música do Rio Grande do Sul Como é que foi esse encontro aí Marcelo Com o Valdomiro? Olha Eu digo assim Que a gente fala Que tem que falar pouco na TV Mas é difícil falar pouco né Porque Que nem eu falava com o Edson Dutra Que é nosso amigo pessoal Que nem eu falando A minha história com o Valdomiro Que ele era meu ídolo Sempre foi É meu ídolo Eu digo que eu sou privilegiado De cantar com o ídolo meu Porque o Teixeirinho O Valdomiro não é menos Para mim Do que o Teixeirinho era Sempre foi meu ídolo O Teixeirinho O Valdomiro Melo O Gildo Então o Valdomiro Pela graça de Deus Ainda está vivo E vai durar muitos anos E o Edson Dutra Trocando ideia Vai fazer 100 anos né O Edson Dutra Falou assim Marcelo Então a mesma coisa Então que eu Como acordeonista Fazer uma dupla com o Adelar Ele falava Comparou isso Nós almoçando junto Na casa dele É isso aí Você cantar com o ídolo teu Imagina fazer uma dupla Com o cara que você Se espelhou no começo Da tua carreira artística Então é Deus Que faz as coisas Bom demais Vamos apresentar Essa obra do Teixeirinho Então na voz de Valdomiro Melo E Marcelo Silva Mocinho Aventureiro Mocinho que sai de casa Pra muito longe se vai Depois chora de saudade Da mamãe e do papai Era mocinho Era mocinho Ainda me lembro Dezoito anos Compreendei Eu resolvi sair de casa Clareava um dia Eu me aprontei A minha mãe me perguntou Diga meu filho Pronto e vai Não respondi Só dei-lhe um beijo E abracei Meu velho pai Ao despedir Chora os que ficam Não vem Chora Quem vai Risquei na espora O meu tordinho Olhei pra trás Por despedida Chorava irmão Chorava irmão Chorava o pai E mãe querida Também chorava Estrada fora No meu cavalo Galopando Olhava as matas Orvalhadas Ouvia os pássaros Cantando Pela mocinha Que eu amava Eu também Ia chorando Eu destinei correr o mundo Faz de dez anos Abraçar os meus irmãos E dela não sair jamais E dela não sair jamais Os irmãos devem estar casados E os meus pais E os meus pais envelhecidos Morrem Morrem pra sempre Morrem pra sempre Com Teixeirinha Com Teixeirinha Com Gildo Na época Bastante Trovamos bastante Inclusive Rodeio Coringa No Rodeio Coringa Eu não cheguei A cantar com o Gildo Porque o Gildo Na verdade Eu não participava Quando eu surgi De programas Trovando Assim como Eu conheci Eu surgi no Rodeio Coringa Em 67 1967 Então Eu acho que o Gildo Já teria passado Por ali Na época Mas eu cantei muito Com o Gildo Viajamos muito Fizemos muitos desafios De trovas Com Teixeirinha Nós cantamos bastante Músicas em dueto Trovas O Teixeirinha Não era trovador De ir pra disputa Com outros trovadores Ele gostava de cantar Com os amigos E ele nos considerava Um dos melhores amigos dele Como eu também considerava Ele Quando nós nos encontrávamos Nós trovávamos O Teixeirinha Era bom trovador Inclusive Mas no disco Ele trovava mais Ele tem uma trova Minha que está Num DVD Está num CD Também Eu e o Teixeirinha Homenageando O Gildo de Freitas Quando faria Fazia um mês Que o Gildo Freitas Havia falecido A RBS Nos convidou Pra fazer Uma homenagem Pro Gildo Aí o Teixeirinha Se apresentou Se com a Média Terezinha Cantou umas duas Três músicas E fizemos uma trova Em homenagem ao Gildo E essa trova Está registrado Um CD Que eu tenho aí Depois eu vou passar Em mão pra você E está também Um DVD Essa trova O povo pede bastante É o resgate Né Gildo Com certeza Isso é importante Mas que pena Que não tem registros De vídeo Você e Gildo de Freitas Que a única imagem Que tem É a apresentação No Galpão Crioulo Do Gildo Eu gravei uma música Chamada O Neto do Gildo Encomendou O Neto do Gildo Tinha uma tropilha De aporreados O Eugênio E o João Luiz Correia Fez um sucesso Com o Bagual Corcoveador E o Neto do Gildo Tinha uma égua Chamada A Venta Rasgada Na tropilha dele Ele me pediu Falou Do Mirro Não dá pra fazer um Uma composição Deixou Menor do programa Do programa mesmo É fora do ar Que infelizmente Não vai pro ar Mas tudo bem né Vamos botar mais uma música Aqui porque a gente fala Demais estão reclamando Aqui a produção Vocês falam demais Tocam um pouco Então vamos tocar Mais uma do Gildo Falamos do Gildo No bloco anterior Vamos brincar com a rima Pode ser Mas que se encontraram Quatro papagaio Mas vamos cantar Você foi então Brincando com a rima Tá nesse trabalho Resgatando as raízes E duas gerações Brincando com a rima De Gildo de Freitas Assim Foi convidado pra parar Rodeio Me levantei no outro dia cedo Peguei o pingo E botei o arreio Porque eu não laço Eu nunca tive medo Porque eu não laço Eu nunca tive medo Peguei o pingo E botei o arreio Me levantei no outro dia cedo Fui convidado pra parar Rodeio Eu cheguei lá O rodeio era outro Era pialos e laço de fita Pensei que era para laçar potro Eu fui laçar uma China bonita Eu fui laçar uma China bonita Pensei que era para laçar potro Era pialos e laço de fita Eu cheguei lá O rodeio era outro Muito melhor ainda, compadre Aí que ficou bom Nesse rodeio Eu deixei na faceira Já de vereda Eu atirei o laço Relacei logo uma cabateira E trouxe presa junto do meu braço Eu trouxe presa junto do meu braço Eu lacei logo uma cabateira Já de vereda Eu atirei o laço Nesse rodeio Eu deixei na faceira Está vivendo lá no meu ranchinho Estava assim aquela cabateira E foi laçando assim devagarinho Eu arranjei a fiel companheira Que eu arranjei a fiel companheira E foi laçando assim devagarinho Estava assim aquela cabateira Está vivendo lá no meu ranchinho Está vivendo lá no meu ranchinho Estava assim aquela cabateira E foi laçando assim devagarinho Eu arranjei a fiel companheira Que eu arranjei a fiel companheira E foi laçando assim devagarinho Estava assim aquela cabateira Está vivendo lá no meu ranchinho Vamos embora, companheira Asquegoela, hein? Deus é livre Especial por demais Eu tava olhando aqui agora Isso não se deveria contar Mas vai fazer o que? Eu vou levar um ser e do seu Eu fui me confessar outro dia Aqui em Caravajo Valdomiro Mello Com o padre Claro, né? Eu ia confessar com o que? Queria com a irmã Mas não deu, né? E aí contando meus pecados Que aqui não tem solução Aí vou ter que ir lá Para o Vaticano Para confessar direto Com o Papa É tão grande assim? É tão pesada a coisa Com o Papa Chico E tava olhando aqui Você fez uma música O Santo Papa Francisco Então como eu vou me confessar com ele Eu vou levar essa homenagem sua Para ele lá Fala no microfone Pode ser melhor Você sabe que... Que música é essa, Valdomiro? É o Santo Papa Francisco Logo que o Papa teve no Brasília Eu escrevi essa música Eu sentindo também Como todos os brasileiros Aquela emoção forte Da visita do Papa Do carisma do Papa Eu achei que esse Papa Veio para trazer A paz mundial Com sua carisma O seu jeito de ser A sua humildade Principalmente Ele dispensou tudo Essa luxúria Ouro De coisarada Do Vaticano Para viver Dormir numa caminha simples Mas eu achei que o outro Papa O Bento XVI Não foi tão popular Como esse Porque eu estive lá no Vaticano Numa concentração muito grande E estou eu e o Papa Lá na sacada do Vaticano Lá E os caras se cutucavam Lá embaixo O povo Tinha aquele veinho De boné branco Que tá ao lado Do Valdomiro Melo Aí eu senti Se o Papa Não era Até que alguém Chegou e falou Daqui Meu Papa Aí você pegou Pesado Aí você forçou Forçou a natureza Agora Traga o Valdomiro Tinha nome Mandeira Que momento Antes de apresentar Essa música E a gente finalizar O programa Eu quero saber No começo da carreira Valdomiro Quais foram as suas referências O que você ouvia Lá no comecinho Da tua carreira Valdomiro O cantador Do nosso estilo Que fala Que não tem Um pouquinho De teixeirinha O de Gil do de Freitas O cantador individual Tá mentindo Pra si próprio Porque A nossa inspiração Da época O que tinha Teixeirinha Mais tarde Bem mais tarde Surgiu o Gil do Especial demais E assim Vai finalizando Queremos agradecer A participação De vocês Aqui no Querense E desejar Cada vez mais Sucesso Pra vocês Que vão com certeza Mostrando A nossa verdadeira Música A todo o nosso Brasil Pro mundo Né Valdomiro Obrigado a você Gil Obrigado E te parabenizo Por esse espaço Apresentado Com muita propriedade Por você Que O Brasil Todo Assiste E aplaude Com certeza Parabéns Pelo espaço Programa Querencia E parabéns A você Talentoso Comunicador Vamos cantar Marcelo Silva Deixando o nosso abraço Aos queridos Telespectadores De todo o Brasil Assim Relembrando a Querencia Bom gaúcho Não esquece E a terra Que ele venera Quando eu relembro A querência Meu peito Se desespera Ainda resta Por lembrança Triste sinal Da tapera Estante Cá na cidade Também resta Uma saudade No coração Desse Quera Eita São Luís Eu não Retroco Por a terra De ninguém Conheço Tantas Querências Pagos Gaúchos Também Viajo Desde Muri Mas gaúcho É igual a ti Outra Querência Não tem Verdade Com o palipão São Borja Venho As vezes dormindo Seu sonho Me acordo Ainda sonhando Com cantar Da siriema Nas coxilhas Verdejando Até parece Que ouço O quero Quero Gritando E nas manhãs De domingo Os relixos Do meu pingo E ao longe O gado Berrando Querência Amor O de velho De ti Não esquecerei Os programas Gaúchos Quando Engure Eu cantei Gaúchada Me espere Porque breve Eu voltarei A cantar Minhas canções Revendo Belas Missões Que há muito Tempo Eu deixei Vamos embora Ei